Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Essa daqui é a Juju, minha filha. Você deve estar vendo que ela está aqui porque esse é um vídeo comemorativo especial porque a gente atingiu uma pequena marca, um negócio... Pequeninha, pequenininha, tão pequenininha. Uma marcazinha. Meu Deus do céu, é o fio, é o fio. Então, pessoas, eu realmente me sinto muito feliz que a gente tenha atingido essa marca maravilhosa. 500 mil pessoas assinaram esse canal para ver a maluquice que a gente faz. É muita pessoa! 500 mil. Quando eu falo a gente, Juju, não é só eu e a Juliana que fazemos, não. É toda a equipe da Gaveta Filmes fazendo esse vídeo. Vocês acham que o Gaveta Show é feito o quê? Só eu e a Juju? Não. Tem todo um time de elite. Tem até cachorro. Tem até cachorro para fazer... Oi, gente! Para quem ainda não conhece, é novo aí no canal, a Gaveta Filmes. É a produtora de vídeo que eu montei com o meu sócio Guedes para a gente editar vários vídeos da internet. Muitos vídeos da internet que vocês assistem são editados aqui. Pessoal do Jovem Nerd. Já fizemos edição para o Porta dos Fundos, para a Rede Globo, matando robôs gigantes. Mas hoje não é dia do Gaveta Filmes. Hoje é dia do Gaveta Show. Show! Show! Sabe o que é legal, Juju? O quê? A gente atingiu essa marca com o vídeo do Capitão Fofô. Ela não pode falar o nome do Capitão. Ela tem que ser Capitão Fofô. Não conhece o nome? Capitão Fofó. É, Capitão Fofó. É. Que você aparece no vídeo, no alto do prédio, lá desesperada. É legal que a gente atingiu essa marca com esse vídeo, que é um vídeo que deu certo. Está bombando, espalhou para o WhatsApp. Todo mundo está recebendo WhatsApp, inclusive. A pessoa que recortou esse vídeo para botar no WhatsApp e tirou ali o logo do Gaveta Filmes Apresento no início, que isso ficaria perfeito, mas ela tirou os meus créditos. Eu te desejo... Eu estou com a criança do lado, não posso dizer. Eu te desejo, caganeira. Beijo de alma e de luz. E é engraçado que essa marca vem agora e tudo mais, no momento que o Castanhari postou um vídeo justamente falando de qualidade versus periodicidade, né? A maior periodicidade, você tem que não fazer um vídeo com tanta qualidade. E aqui, Gaveta Show, assim, a gente costuma fazer um pouquinho de efeito. Só um pouquinho! Eu nem quero entrar nessa discussão de periodicidade, acho que tem gente que consegue lançar vídeo diário com qualidade, ou o tema pode ser fácil, ou ela pode ser um ninja, um ET, alguma coisa, e produzir muito rápido. Mas eu escolhi esse caminho tortuoso aí, do Gaveta Show, né? Com um trilhão de VFX por segundo. O Gaveta Show, apesar de ser bem conhecido, ele ainda não se paga exatamente. Não, não se paga, não se paga. Juliana sabe tudo. Porque ele demanda muito VFX e tudo mais. Eu consigo produzir o Gaveta Show, porque tem outros projetos maravilhosos na Gaveta Filmes, que me possibilita a contratar pessoas maravilhosas, grandes editores que estão trabalhando aqui, e a gente faz esse... A gente se entrega esse amor pro Gaveta Show com vocês tanto deem. Eu, inclusive, ela que reclama quando eu volto pra casa, ficando trabalhando direto aí, né? Eu já tentei, inclusive, eu falei, eu vou fazer um formato mais simples, que é estilo vlog, pra tentar facilitar, só mais eu fazendo as piadas direto pra câmera e tudo mais. e o nome desse quadro era... Nonsenso. E, obviamente, eu errei no meu próprio briefing, e o programa é mega difícil de fazer. E eu não quero mudar isso. Eu gosto do Gaveta Show assim, sabe? Mesmo que isso ferre a periodicidade e tudo mais, é desse jeito que eu gosto de ter a confirmação de vocês, 500 mil inscritos no canal. 500 mil inscritos é muito, é muito, é muito... No final das contas, mesmo sendo difícil o Nonsenso, ou qualquer outro quadro, a gente consegue fazer porque eu contratei uma elite de fodões. um time de editores VFX maravilhosos. Eu não sou só eu, eu não posso ficar tomando só esse crédito. Eu tenho muito orgulho, e eu não vou ficar falando deles aqui, nesse programa especial. É especial o programa. Muito especial! Eu não vou ficar falando deles aqui. Programa especial a gente vai mostrar a equipe da Gaveta Filmes, já! Então, pessoas, eu estou aqui na Gaveta Filmes, vocês que não sabem aqui o cenáriozinho. Temos aqui o meu escudeiro, João. Fala aí, galera. É o cara que mexe com a organização dos trik-trik. E a gente tem outro trik? Ó, já está no... Já está no tour. Eduardo. Parra! Esse cara é o Paulista da Gaveta Filmes. Está aí. Infelizmente, no Capitão Foda-se aí, você morreu de uma forma muito terrível. Pô, vai ficar matando de encontrão, meu irmão? Não, espera aí, cara. Para que isso? Não, não! Está brincando! Não, tudo bem. Estou atrás dele. Vou me vingar. Capitão Foda-se! Você sentirá a minha ira! Ele é muito fofinho, não dá para ter essa raiva toda. Olha quem é o Lucas. Está aqui, ó. Tem dois aqui de VFX, ó. Gaveta, que é o Hugo. E o Lucas são os dois caras aqui de VFX aqui da Gaveta Filmes. Fazem muitas coisas. A gente fala, Gaveta, muito legal o efeito que tu fez, mas na verdade foi a equipe que fez. É isso que eu estou falando, ó. O Lucas é o cara que fez, desde o início, ele fez o logo do Cussoado. Perfume mítico, além de outras coisas aí. O logo do Capitão Foda-se foi você que fez também. Olha aí, olha aí. O Hugo fez, para quem está acompanhando aí, que fez muito sucesso, foi o Trumpdog, né? Gaveta, cara de bunda também. Gaveta, cara de bunda foi tu também. Desculpa. Excelente, várias coisas aí. Está vendo o efeito? Nossa, o Gaveta mandou bem. Essa galera aí que faz. E aqui temos o mago da Gaveta Filmes. Não pode ver esse cara. Não pode ver esse daí, que é o Jovem Nerd. Está editando o Jovem Nerd ali, Harry Potter, o mago da Gaveta Filmes. Arthur está quieto, está fingindo que é comportado, mas fala merda quando a gente não está filmando, entendeu? Está quietinho aí. Temos aqui o Evandro, que está trabalhando muito bem. Foi eu. Lavando prata. Ele estava lavando prata. Trabalhador exemplar, está vendo? É o cara mais antigo aqui da Gaveta Filmes. Está aí só ajudando. Só fazendo Jovem Nerd e as putarias. E temos aqui, Marcos. Opa, Nerd Office. Você não pode ver. Pode ver o Nerd Office. Nossa, foi tão natural isso. Foi? Pareceu natural? Obrigado. Exato. Esse cara aqui também morreu de forma horrível no vídeo do Capitão Foda-se. Pô, eu fui socado. Eu fui. Socado é o mínimo. Fui socado, mijado, dedado. Mas em compensação, o RL do seu canal está aparecendo aqui. Olha só que conveniente. Lives, gameplays, vlogs. Olha aí, o Javai. Se inscreva. O Javai está aqui. Tem uma hora que a gente tem canal aqui para divulgar? O que Deus? Mamute. Mamute? Mamute. H. H. Eu sinto que é uma zoeira que eu não conheço. É uma piada interna que eu não sei, mas tudo bem. Então é isso, gente. Equipe fazendo tudo maravilhoso. É claro que não é só a minha equipe que ajuda a transformar esse canal. Agora, com 500 mil inscritos, espero possivelmente um dos maiores canais do Brasil. Mas realmente tem muitas pessoas. O Castanhari, recentemente, eu fiz um gaveta na cara dentro do Castanhari Responde. Ele deixou eu fazer as minhas criações de piadas malucas e tudo mais. Apareceu e fez uma mega divulgação para mim. Castanhari, beijo da família gaveta. Coração. Juta o coração. Muito pequeno. O dela é pequenininho. O dela é pequenininho. Outra pessoa que a gente está mandando esse coração aqui. Jovem Nerd Azaghal. Êêêê, vocês me ajudam desde sempre. Muito obrigado. Vocês, né? Eu sei que eu parecia aí pela qualidade da minha tosqueira e trabalho, mas ainda assim eles não tinham obrigação, mas eles me ajudam a divulgar. Vocês estão sempre no meu coração. Juliana. O quê? O que é Guilherme Brins? Episódio de hoje, Pé na Porta, Gaveta na Cara. O motoqueiro conheceu o beijo quente do asfalto e foi detido. Capitão Fogacim! Se você não escuta os problemas, eles não existem. Você conhece o Guilherme Briggs, Juliana? Sim! Você gosta dele? Sim! Ele faz vozes no meu canal. Como é que isso aconteceu? Por que o Guilherme Briggs me ajuda? Eu não sei. Nem eu. Não, porque ele viu o Pé na Porta, Gaveta na Cara e ficou fã também. E aí ele começou a falar, pô, sempre que quiser pode me chamar que eu ajudo. Briggs. A honra que eu tenho de ter a voz desse, não posso falar o maior dublador do Brasil, porque eu vou deixar outras pessoas com ciúmes. Ó, aqui ó. Um coração torto. Um coração torto pra você, da família Gaveta também, Guilherme Briggs. Não tem nada demais. Desde o início a gente tá com o Guilherme Briggs. Ele fez a voz aí de cu suado. É o nome de um perfume, tá minha filha? Isso é o nome de um perfume. Tudo que aprendi ao longo dos anos não foi suficiente. Eu demorei, eu demorei para entender isso. Então, Briggs, cara, você é de outro planeta. Maravilhoso. Ah, sabe o que eu tenho que agradecer também? Afonso Solano! Meu sócio Afonso Solano, meu companheiro de gravação Afonso Solano. É um cara genial. Eu nunca vi uma pessoa ter uma rapidez tão absurda para criar. Sempre fui fã do Afonso, tá aqui comigo. Você que não conhece, tem o dublarário. O dublarário sai todo mês aí no canal do Telecine. O Downplay, vale a pena. Sim, claro, eu tenho que também agradecer Guedes, meu sócio, junto com o meu querido grupo. Que me ajudam a fazer a máquina toda rodar. Um beijo no coração desse meu grupo querido. E por último, e muito mais importante, desculpa aí, gente, está a minha família. Tem a minha Jujuba que está aqui, minha filha. Que está aparecendo nos vídeos ultimamente aí, né? Volta e meia, ela está aparecendo no vídeo. Eu não consegui salvar a criança, gente, desculpa. E eu tenho que agradecer também a minha esposa, a sua mãe, Livinha. Olha o coração para a mamãe. Ê, Livinha, minha esposa. Ela é a voz da Suelen Cristina. O que eu tenho que fazer, Suelen? O que eu tenho que fazer? Fala o que eu tenho que fazer. Me liberar, não sei. Como assim? Passar em volta do olho? Ranger C. Ranger? Ai, meu Deus. É. Aliás, o nome dela não é Suelen, o nome dela não é Kátia. O nome dela é Livinha. Kátia e Suelen são entidades do amor. Livinha é do nosso amor. Mas é sério, obrigado, Livinha. Você ajuda o Gaveta Show a existir. Então é isso, antes que eu me emocione mais, queria agradecer as pessoas aqui que estão se inscrevendo nesse lindo Gaveta Show. Já deixa o seu like, aperta esse botão de se inscrever e ativa o sininho da notificação. Eu não amo. Por isso que eu te amo. Espalha. Indica o Gaveta Show pra alguém. Se todo mundo desse canal indicar para uma pessoa, ele vai se espalhar muito mais. Like, ela falou, tem que dar like mesmo. Like, 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 chuva de like. Chuva de... Porque o canal fica mais relevante. Quando eu lançar o vídeo, se vocês puderem ver o vídeo, assim que ele sai, é bom que a gente vai pro em alta. E quando a gente vai pro em alta, mais pessoas do Brasilzão podem assistir o Gaveta Show. É isso, muito obrigado. 500 mil pessoas aqui se inscrevendo no canal. E, gente, um beijo... Na bunda de vocês. Na bunda, na bunda.